Fala galera, aqui é o Rodrigo GTR e este é mais uma lenda na madrugada E hoje galera, tá colando comigo de novo aqui o Vinícius e o Fabrício Fala aí Vinícius, hoje, mano, hoje tem uma lenda Só lá que eu vou revelar essa lenda, pessoal Ah, eu não sei qual que é Pronto? Bora lá, estamos prontos Então assim galera, agora vamos lá pegar o Léo que vai com nós E seguinte pessoal, eu espero que vocês curtam esse tipo de vídeo Comenta aqui embaixo galera, dá um like se gostar do vídeo E vem com nós, só lá no local que eu vou dizer pra vocês Depois da intro, que lenda que é e que lugar que é E eu já vou dizer, é um dos lugares mais antigos aqui de Rio Grande Meu pai, mano Vai ser complicado Virar lenda na lenda, hein E outra coisa, pessoal, a gente foi numa lenda que não deu muito certo Então assim, ó Eu perdi o mecânico Então galera, é isso aí pessoal Então a gente já são quase meia noite já, né Dá uma olhada no relógio aí Aqui não, é 11h13 11h13, galera 11h13, então assim pessoal A gente vai lá, vem com nós E se vocês gostarem, videm alguma coisa no vídeo Marque a hora, né mano? Marque a hora Marca aí e explica o que viu pra gente ver se consegue fazer o react depois E isso aí, matou, né? Matou E outra coisa aqui galera, eles gravam o mesmo conteúdo que eu Então vão lá, se inscrevam no canal deles Vou deixar na descrição aqui E qualquer coisa chama, me chamam no ato, escrevam no ato que termina pra vocês galera E já vou adiantar, já vou adiantar uma coisa pra vocês galera Esse vídeo vai ser terça-feira Agora sexta-feira vai ter contos E a gente vai fazer uns contos lá no local Vamos fazer? Bora Bora? Bora Então vamos lá buscar o Léo e é nóis Alô? Olha galera Não, 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 eu que liguei Não, 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 não Olha aí, galera. Aqui, ó. Olha aí, que tá bem. Ah, desliga lá, desliga, desliga, desliga. Olha aí, galera. Tem um gravando aí. Tem uma antiga pescau. Onde, 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 onde? Nossa, meu Deus. O quê? Olha isso. Calma, calma, calma. Vamos vir pra cá, vamos vir pra cá. Ô, Léo, fica ligado nas nossas costas aí. Desliga, meu. Há anos, galera. Aqui é um túnel de congelamento, ó. Eu vou ficar ligado. Ô, pega essa barra aí, Léo. Pega essa barra aí, Léo. Pega essa barra aí, Léo. Fica lá na mão. Ah, lá tem dois lá. Ó, vamos subir. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Ó, vamos subir, vamos subir. Tem alguma presença aqui? Tá, cara. Pode desliga, não, não. Desliga a luz. Bala no chão. Ô, meu, não é aqui nada. É aqui? Ô, tá aqui. Peraí, peraí. Deu. Tá aqui a thumb. Subiu nesse carro, galera. Desliga, desliga. Desliga, desliga. Desliga, 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 desliga. Olha que está na rua. Olha que essa luz aí. Está clareando demais. Olha que está vendo a luz. Está muito aberto isso aqui, né, cara? Está muito aberto, mano. Olha que está. Olha que está. Isso aqui se deu mesmo. Hum, pede. Ah, o YouTube tem luz? Caraca, velho. É sério. Você quer fazer um pouquinho? Não. É assim, isso. Olha só. Aqui é muito perigoso estar aqui, galera. Porque é perto de... Aqui tem perto... Aqui é perto de longe, galera. Vem fumar, aqui dentro. Ela liga agora. Desliga a luz e vai ver como despiar ali pelo lado da rua. Vamos sair, vamos sair. Acho que é isso, hein, né? Deu para explorar, né? Tem mais trabalho. Vai lá, é a bolsa. Vai lá, é a bolsa. Vai lá, é a bolsa. Galera. Deu, comeu. Para lá não dá, porque lá aparece o... Aparece o bagulho do cais ali. Mano, acho que é isso aí, né? Galera, tem só reconhecimento, pessoal. Essa lenda aqui é mais para reconhecer. Então, assim... Vamos encerrar por aqui. Vamos lá. É isso aí pessoal, dá um like aí Filho, eu tô apavorado aqui 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 Então a gente veio mais pra reconhecer o local E de repente a gente vem de dia aí pra ver qual é que é Então um abraço pra vocês E compartilha com os amigos Compartilha com os amigos Então um abraço, tchau